E aí pessoal, eu me chamo Icaro e nesse vídeo aqui eu vou passar a música simplificada Manda áudio, manda música Eu vou passar os acordes simples, sem pestano Tanto fastane menor, como si menor eu vou fazer sem pestano Fazer o acorde com décima primeira Vai ficar aparecendo na tela, então vai ficar muito mais fácil de você aprender O que é um pouquinho complicado pra quem é iniciante É fazer a rítmica, do samba, do pagode Tem esses nuances da rítmica na música E esses pequenos detalhes é que vai fazer você melhorar Por isso que é importante você sempre pegar música de ouvido Ou pegar cifra, escutar música e tentar tirar Que você vai pegar esses pequenos detalhes Que vai melhorar sua percepção, sua musicalidade E se você quiser um material de harmonia Pra ficar avançado no violão, manjar tudo de harmonia Eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então vamos lá Tchau! 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 Amém. 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 Amém.